A morte de Pedro Lima chocou os familiares, amigos, colegas de profissão e fãs. Ao longo do dia, foram várias as mensagens e publicações dedicadas ao ator, cujo corpo foi encontrado este sábado 20, junto a uma falésia na praia do Abano, em Cascais. No entanto, uma mensagem de uma admiradora do ator, com cerca de 4 meses atrás, assustou os internautas e tornou-se viral. Olá Pedro, tudo bem? Estou muito triste com você. Agora pensa, suicídio não. Beijinho. E escreveu a fã. Pedro Lima estranhou o comentário da seguidora, escusando-se a comentários. Deixando apenas interrogações. Já nas redes sociais, Manuel Luiz Golcha deixou uma mensagem muito sentida. Conhecemos-nos numa apresentação de Grelha da RTP no teatro Politeama. Há 20 e tal anos, ia estrear-se na apresentação de um magazine de cinema e confessava-se-me, nervoso. A partir de então, nunca mais lhe perdi o rastro. Ator se tornou dos versáteis e, vezes sem conta, foi meu convidado para generosas conversas. Não há muito, tivemos-lo com a Ana, sua companheira e mãe dos seus filhos. Sentado no estúdio, entre confidências e risos rasgados, e tínhamos agendado novo encontro para falarmos do Tristão. De novo na pantalha, das mais desafiantes e conseguidas das suas personagens. Querido Pedro, como vou sentir falta dos teus comentários quase diários e desse sorriso franco? Desculpa, não consigo melhor. Um beijo, Ana, e filhos amados. Um veterano da representação, Diogo Infante, mostrou-se chocado. Ainda em choque com a notícia. Neste momento, penso na família e na sua dor. Esta é uma perda inesperada, incompreensível e injusta. Ficamos todos mais pobres sem o Pedro. Luiz Felipe Borges foi um dos amigos de longa data do ator, que se mostrou revoltado com a perda nas redes sociais. Perdi um amigo, um irmão. Não tenho rigorosamente puta de palavra alguma que faça sentido. Deixo as redes sociais uns tempos na esperança de encontrar uma lógica que, sei a partida, não existe, afirmou o apresentador. Deixo o texto que escrevi dia 20 de abril, quando Pedro fez 49 anos. Este rapaz faz 49 anos e, como vivemos tempos incertos e pessoas boas partem demasiado cedo, acho o momento ideal para dizer que o amo. Amigo, companheiro, pai, um daqueles raros seres humanos cuja luz, interesse e abraço mais e melhor carregam a energia de quem está perto dele. Esta foto, salvo erro, foi tirada no aniversário antigo, em pleno festão nos bastidores do Teatro de Almada, onde o Pedro, como sempre, foi o aglutinador de amizades várias. Aliás, não poderem existir nesta altura os nossos convívios, é das coisas que mais me custa na era do isolamento e quarentena. Conta muitos, meu irmão. O teu caráter, a tua dignidade, o teu talento e o teu calor fazem-nos falta. Recordou, por fim. Pedro deixou uma última mensagem nas redes sociais. Mensagem essa que transmite esperança. Vamos também nos voltar à vida. Este post foi alusivo a uma das suas grandes paixões, o surf. O surf de competição está de regresso, já no próximo fim de semana, na Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. Os melhores surfistas nacionais vão voltar a dar espetáculo numa das melhores ondas de Portugal. A pouco e pouco, o mundo vai acordando. A nossa vida vai voltando. Começou por dizer o ator. O ator continuou com algumas palavras positivas. Voltamos à vida juntos. O mundo precisa de nós todos agora. Com força, com amor, com paciência e sentindo que há sempre alguém para nos apoiar nos desafios. A AN Surfistas e a Allianz Portugal deram as mãos, juntaram forças e conseguiram que o surf voltasse em força. Vamos também nos voltar à vida. Concluiu o ator. A AN Surfistas e a Allianz Portugal deram as mãos,